Último leitor, estimada leitura, boas-vindas a esse nosso vídeo de apresentação do nosso livro O que é o pecado? Eu sou o professor Isidoro Massarolo, sou professor de exegésia bíblica, depois de 24 anos na PUC do Rio, estou agora há dois anos na PUC de Porto Alegre. E em parceria com a Paulus, nós produzimos este livro, O que é o pecado? É o meu 49º livro, é o único praticamente fora, especificamente fora da área bíblica, que envolve todas as outras áreas da humanidade, mas é um livro que talvez seja muito interessante. Para você que acredita, para você que tem religião, para você que tem uma liderança, para você que não acredita, para você que não tem religião, e também para você que tem uma profissão comum. O título é relativamente surpreendente, porque hoje ninguém mais tem pecados. Talvez tivéssemos que fazer a mesma pergunta que Jesus fez àqueles senhores que queriam acusar a mulher no Templo de Jerusalém. Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Quem nunca pecou, mente, diz a primeira carta de São João. Portanto, a proposta deste livro é, seguindo um método bastante rigoroso de pesquisa sobre filósofos, historiadores, antropólogos, exegetas, e especificamente na filosofia grega, no direito romano e na literatura bíblica, a reflexão sobre o que é o pecado. Porque hoje, a cultura de tudo me é permitido, como parece ter sido o lema da comunidade de Corinto, nos tempos de Paulo, nós precisamos fazer como Paulo, colocar uma vírgula na frase, no lema, no slogan, e depois dizer, olha, mas nem tudo é conveniente. Então, nessa obra, o que é o pecado? Ela tende a responder a duas perguntas. Em primeiro lugar, quais são os tipos de pecado? Em segundo lugar, o que são os pecados capitais? Então, nós poderíamos dividir a obra em duas grandes partes. A primeira, uma discussão sobre o que é o pecado, no seu sentido etimológico original, ou quais são, digamos assim, os conceitos, sobretudo bíblicos, do pecado. Depois, o que seria o pecado original? O que seria o pecado individual? Como o pecado individual se torna um pecado social? Como o pecado individual, social, pode ser um pecado mortal? E outra grande pergunta, que está lá no Evangelho de Marcos, o que é o pecado contra o Espírito Santo? E por que desse, de fato, nem Deus perdoe? E por fim, os pecados capitais. O objetivo da obra, que partiu de uma provocação de um grupo de teatro que queria estudar os pecados capitais para fazer teatro, provocou-me a fazer uma obra um pouquinho mais ampla sobre realmente o que é o pecado. e motivar, digamos assim, a nossa sociedade atual a respeito da responsabilidade de suas atitudes. São muitos os tipos de pecado. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 21 e seguintes, vai tocar diretamente na questão do pecado, primeiro como o pecado de intenção, o pecado do pensamento, porque todo pensamento leva a uma ação. Então, esta obra se destina a qualquer cidadão, cidadã, que se preocupe com a ética, com a justiça social, com a responsabilidade social e talvez algumas pessoas que já tenham consciência de que estamos vivendo uma cultura do ódio, uma cultura da vingança, uma cultura da violência e devolver aos outros na mesma moeda ou na moeda acrescentada parece ser tudo normal hoje. A linguagem do livro, não obstante a seriedade da pesquisa, a linguagem é simples, é fácil. Algumas pessoas que já leram já fizeram ou nos deram um feedback dizendo que a linguagem é simples e é fácil. Então, na metodologia, primeiro do que é o pecado na sua etimologia, depois os tipos de pecado e depois nos pecados capitais, colocamos em suas mãos uma obra que esperamos de fato que ela produza esse efeito de conscientização, de responsabilização de todas as atitudes e de todas as formas de comportamento que estão na nossa sociedade. Nesse aspecto, queremos contribuir para uma consciência, independentemente da religião, porque o pecado não depende da religião. O pecado depende do comportamento e da atitude da pessoa e de suas consequências sobre as outras pessoas. Isso é muito claro desde o livro de Jó até os profetas e passando pelo Novo Testamento até a nossa realidade. Nós sempre precisamos nos perguntar o que os outros, digamos assim, esperam, o que os outros sentem das nossas atitudes e como eles reagem às nossas palavras. Então, esperamos que essa obra seja muito útil, especialmente para quem tem lideranças, quem tem profissão de conduzir pessoas, como líderes religiosos, professores, orientadores, pedagogos, pedagogas, que tenham, digamos assim, diante de si uma realidade que quer que essa seja diferente. Então, com esse livro, esperamos contribuir para que o amanhã possa dizer que hoje fizemos algo melhor para eles. Boa leitura.